Muito bem senhoras e senhores, seguimos com a nossa cobertura da CES 2021 e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre as novidades da LG que apresentou em um evento virtual um pouco de tudo incluindo até mesmo um smartphone com tela enrolável mas calma que por enquanto isso daí é só um conceito bem parecido com o que a OPPO apresentou recentemente estamos falando de uma tela que fica guardada na parte traseira do smartphone e se desenrola quando necessário, expandindo o tamanho da tela do smartphone daí uma resposta direta ao Galaxy Fold da Samsung e até um conceito bem futurista vamos ver se ele vai funcionar legal no uso do dia a dia mas por enquanto vamos colocar os pés no chão aqui e falar sobre as novidades de TVs nós temos aí TVs menores, para quem queria uma TV OLED temos um painel de 42 polegadas temos uma evolução do painel OLED com o OLED Evo e também TVs mini LED a linha G de Gallery continua como topo de linha no segmento de TVs OLED agora com o que a LG chama de OLED Evo de Evolução Evolution esse painel promete melhorias na imagem como um brilho ainda mais intenso e virá em tamanhos de 55, 65, 77 e agora também 83 polegadas a empresa promete mais melhorias e otimizações de imagem com a quarta geração do processador Alpha 9 que também traz mais recursos de inteligência artificial para melhorar o som temos agora um som Surround 5.1.2 virtual e ajuste de volume automático entre diferentes canais e conteúdos para que tudo esteja sempre no mesmo nível e para quem curte jogos, as novas TVs contam com VRR, G-Sync, FreeSync e um novo modo Game Optimizer para otimizar os jogos vai ter até mesmo integração nativa com o Google Stadia até o final do ano e essas tecnologias para jogos também devem marcar presença na linha C eu já mostrei aqui no loop infinito a C9 ano passado saiu a C10, que era CX e agora continuamos com a nova C1 em 2021 ao invés de C11 e além da C1, a LG também apresentou a nova linha de TVs OLED de entrada A1 com isso em 2021 teremos mais duas opções de tamanho 42 e 48 polegadas eu acho bem interessante nós termos mais opções de tamanhos para as TVs OLED quem queria uma TV OLED era obrigado a comprar pelo menos uma TV de 55 polegadas então 42 polegadas, mais opções aí para quem quer uma TV menor tem um espaço menor aí para colocar a TV ou quer fazer um investimento menor também, quer gastar menos mas quer uma tela OLED então é bacana ter essas opções aí mas sabe o que eu não achei muito interessante? é o nome que a LG adotou para as novas TVs que vão usar a tecnologia mini-LED sabe qual que é o nome? pensa é Q-NED Q-NED é isso mesmo temos OLED aí temos Q-LED e agora temos Q-NED gente, pensa no consumidor desse ano você quer uma TV OLED? você quer uma TV Q-LED? você quer uma TV Q-NED? hum, tá difícil hein o mini-LED se baseia na tecnologia de tela LCD no caso da LG, nós temos 30 mil mini-LEDs como luz de fundo e 2.500 zonas de controle de dimerização essa é uma tentativa de chegar no nível da imagem do OLED com um custo mais baixo gerando mais contraste e mais brilho do que o LCD convencional além disso, também temos a camada de pontos quânticos para cores similar à tecnologia Q-LED da Samsung juntando o Q do quântico com o N do já tradicional painel NanoCell temos o tal do Q-NED um termo claramente criado para confundir o consumidor as TVs LG OLED e Q-NED de 2021 também terão um novo Magic Remote redesenhado agora o design está mais ergonômico e nós temos botões dedicados para Google Assistente, Alexa e Disney Plus a principal novidade é a conectividade NFC integrada ao controle para compartilhamento de conteúdo ou de tela do smartphone com uma simples aproximação e o WebOS que agora chega na sexta versão também traz um redesenho da interface abandonando aqueles menus que ocupavam apenas uma parte da tela aqueles menus minimalistas por um hub repleto de conteúdo e na minha opinião, deveras poluído e para encerrar as novidades sobre TV a TV OLED enrolável aquela que é pura enrolação também apareceu aí nesse evento virtual só que um pouco diferente dessa vez com um painel transparente e enrolável essa TV que só apareceu no evento sem muitas informações parece fazer parte de um conjunto de cama inteligente da LG nesse conceito, a tela exibe algumas informações em dois formatos com tamanhos diferentes mas curiosamente, se você olhar ali atrás ainda existe uma TV na parede desse quarto aí e por falar em coisas peculiares outras novidades do evento foram apresentadas pela Hia Kim uma influenciadora digital virtual já viram essa? que loucura! eu vou ser bem sincero com vocês eu demorei para entender que ela era virtual no começo eu achei que era uma influenciadora coreana mesmo a imagem estava meio estranha, né? porque ela é virtual, ela é CGI mas eu achei que ela estava gravando no quarto dela e o chroma e a iluminação não eram tão boas realmente me enganaram, me enganaram eita nóis é a segunda vez que eu sou enganado por CGI acho que é uma pessoa de verdade primeira vez foi o Jeff Bridges mais jovem no Tron nossa, fui enganado hard essa influenciadora digital virtual comentou sobre o Chloe UVC Bot um robô de limpeza autônomo que foi lançado no mês passado que higieniza automaticamente ambientes usando luz ultravioleta também vimos novos notebooks da linha LG Gram agora com chips Intel de 11ª geração tela maior, melhorias no design e mais bateria e por fim, o primeiro monitor OLED da própria LG o Ultra Fine Display com tela 4K de 31.5 polegadas e 99% de precisão de cor nos padrões Adobe RGB e DCI-P3 e essas foram algumas das principais novidades da LG na CES 2021 essa CES meio maluca aí que é completamente virtual se você quiser conhecer todas as novidades incluindo a linha branca, né? que se falou um pouco sobre ar-condicionado purificadores de ar geladeiras e máquinas de lavar eu vou deixar o link do evento completo aqui na descrição pra vocês e fiquem ligados para mais vídeos sobre as novidades da CES 2021 aqui nesta semana valeu galera e até a próxima!